Fala meus lindos, Kevin aqui e já venho falando se você jogou Battlefield 3 e Battlefield 4, esse jogo vai te surpreender e te prender muito. Então fica até o final do vídeo que vou trazer tudo que você precisa saber desse jogo antes de comprar e se vale a pena. E já aproveita, não deixe de curtir esse vídeo e seguir o canal para nos ajudar a monetizar e apoiar esse trabalho que eu trago para vocês. Bora para a vinheta! Bom pessoal, aqui eu estou no menu principal do jogo, vou dar uma leve introdução e a gente já entra no mapa, vou te mostrar todas as funcionalidades, todas as mecânicas do jogo, beleza? Mas aqui a gente tem o menu rápido e multijogador, partida rápida 127x127, é muito player pessoal, é muito player, é muito bacana. A gente tem o 64x64, 32x32, tá? A gente tem stand de tiro e lista de servidores, tá? Aqui na lista de servidores a gente já consegue ver quais são os modos de jogo, né? Para quem joga Battlefield já sabe quais são os modos, mas para quem não conhece a gente tem dominação, linha de frente, rush, conquista, que é o mais conhecido e aí vai, beleza? Aqui do lado pessoal, a gente consegue ver todos os nossos amigos da Steam, beleza? E a gente consegue criar party para a gente conseguir entrar dentro do mapa ou se tiver alguém online já jogando, você consegue seguir este amigo seu e entrar no mesmo servidor que ele está. Aqui em soldado a gente tem algumas estatísticas, algumas coisas que você vai liberando e você consegue ver por aqui. A gente tem também criação de clã, você tem que estar nível 60 para criar clã, então você pode entrar em um ou criar um clã estando nível 60, beleza? A gente tem algumas configurações, conexão, aqui é bom você já vincular com a Steam e... com a Steam não, com a Twitch e com o Discord, porque na Twitch está rolando alguns drops, né? Neste momento que eu estou gravando o vídeo e basicamente é isso. Bora lá para o jogo para eu te mostrar como que ele está. Ah pessoal, um detalhe importante, né? Eu estou procurando um servidor aqui para entrar, mas vocês já podem ver que os servidores aqui estão lotados, pessoal. O jogo está bombando porque a galera está gostando muito, o jogo está divertido, então eu joguei algumas vezes aí com meus amigos e me diverti bastante. Bom pessoal, aqui eu já estou dentro de um servidor BR 127x127, tá? Olha quantos players estão dentro do mapa, é impressionante. E aqui do lado a gente já consegue ver aquela semelhança com o Battlefield, né? A gente tem todos os esquadrões, você consegue entrar em qualquer um aqui que esteja aberto ou tenha vaga, então eu vou entrar em um aqui para vocês verem, vou entrar no Papa, tá? Entrando em Papa aqui já aparecem os meus aliados, onde eu posso spawnar, tá? Aqui embaixo eu consigo ver as classes que tem, né? Que é Assalto, Médico, Engenheiro, Suporte e Sniper, tá? Cada classe aí tem uma determinada arma que você pode usar, por exemplo, Assalto. Vamos entrar aqui em Arsenal, a gente consegue ver todas as armas que o Assalto pode usar. É muita arma, pessoal, tá vendo? E aí cada arma, ou você precisa de nível para liberar ela, por exemplo, aqui nessa Scar, a gente precisa de nível 50 para liberar ela, depois 76 na AUG, 80, 95, 110, 120, aí vai até essa última arma aqui que precisa de nível 145. E o detalhe é que cada arma aqui, você upa ela, né? Mas para que eu vou upar a arma? Porque você vai liberar a Tátima. Por exemplo, aqui na mira, eu liberei até essas daqui, mas para eu liberar o restante eu preciso de Abates, então você precisa jogar com a arma para você ir liberando as miras. Que nem a próxima mira que eu vou liberar aqui é com 200 Abates, tá? Logo mais eu vou estar pegando 200 Abates e liberando ela, depois 250, 350, e assim por aí adiante. Então a gente tem os atátimos, mira, mira lateral, camuflagem, né? Que você libera também tendo Abates com a arma. Tem o sistema de Prestígio, tá? E quando você pegar nível máximo, entendeu? Não sei. Você vai dar Prestígio e ir liberando as próximas camuflagens, tá vendo aqui? Prestígio 1, depois Prestígio 2, aí a gente tem carregador, e a gente tem vários atátimos, isso que impressiona, né? Às vezes você olha o jogo aí, que ele tem uma resolução inferior do que você está acostumado, né? É parecido com Minecraft, Roblox, mas o jogo é bem alimentado, tem bastante coisa para você ir fazendo e liberando, tá vendo? Ó, cano, tá? Então, pegou uma arma, você tem que jogar com ela para ir liberando os atátimos, beleza? Aqui a gente tem a classe de médico, né? Médico, ela tem assalto, mas tem algumas subs também que você pode usar, tá? É... O engenheiro, aqui no caso a gente tem... É... Algumas armas, né? De assalto, a gente consegue ter também algumas DMRs, sub, tá? E aí, por fim, aqui o suporte, a gente consegue ter acesso às armas pesadas do jogo, né? E sniper, né? Como vocês já sabem, a gente tem as snipers, né? Os bolt action, semi-auto, que a gente vai liberando também de acordo com o nível que você vai upando, né? Pode ser com qualquer classe, mas para você ir upando a arma, né? Como eu falei, você tem que ir jogando com ela para ir liberando os atátimos, beleza? É... Eu vou mostrar algumas funcionalidades para você aqui Eu vou entrar como médico E vou nascer na base mesmo Para eu mostrar algumas coisas muito interessantes aqui Desse jogo Vamos nascer lá na base Nasci, né? E como vocês podem ver Eu estou com a minha arminha, tá? É... Puta, não vou conseguir mirar com ela aqui Deixa eu sair da base Para eu conseguir pelo menos mirar Porque na base você não consegue mirar Ah, aqui já dá para mostrar um pouco dos veículos, né? A gente tem esses veículos aqui Tem helicóptero Tem alguns tanques de guerra Quadriciclo aí para ter uma locomoção rápida Deixa eu ligar o motor dele aqui Segurei E Vou sair um pouco aqui da... Da área aqui de base Para eu conseguir mostrar mais alguns detalhes aí Mas é assim, pessoal Cara, já aproveitando aqui e adiantando um pouco, né? O jogo está muito divertido Dá para você jogar com seus amigos É um jogo bem for fun Entendeu? Bom, saí aqui Beleza? Deixei o veículo ali Então aqui já estou com a minha M4, tá? Eu aqui pego algumas miras nela Tem uma antena na M4 também E aí o que eu quero mostrar? Você consegue, apertando H Você consegue verificar seu carregador Para você ver quantas munições tem Olha que interessante A gente apertando Q E E Opa, apertei R Não é para... Ai, não, eu peguei ali Morri Caraca E eu mostrando aqui as coisas para vocês, né? Vocês veem, né? Qualquer... Eu saí aqui da base E já trombei com o play Eu vou nascer nesse cara aqui, ó Eita, ele está em combate Ih, rapaz Bom Dominar a base lá Vamos ver se a gente tem um outro Aqui, ó, ressurgindo Bom, estamos aqui Então Apertando Q E a gente tem o Lean, né? Que normalmente Não tem nos Butterfield Você mirar de lado assim Normalmente você vê só no Tarkov Você vai ver no Rebel 6, né? Então, ranhei esse joguinho aqui Tem É... Normalmente quando você gasta a bala assim, ó Beleza? Estou atirando, tá vendo? O pentezinho no canto direito inferior Acho que vocês não estão vendo Minha câmera está em cima Deixa eu tirar ela aqui Para vocês verem Colocar um pouquinho mais para cima Aqui assim, ó Beleza Aí acontece Enquanto eu estou atirando ali, ó Está vendo? O pente desceu A munição Aí eu troco de pente Beleza? Vou gastar mais... Ai, caramba Ó Já morri de novo aí Bora lá nascer aqui Nesse cara aqui Esperar contar aqui Beleza? Nasci Vamos gastar de munição de novo, ó Troquei de pente Caraca, velho Os caras não deixam Eu mostrar para vocês O que eu quero mostrar É a todo momento, cara Você encontra PVP aqui, né? Ó Vou nascer aqui na base Acho que na base vai estar de boa Então lá, ó Estou atirando Troquei de pente E aí o que é legal? Vou gastar mais um pouquinho de outro pente Beleza? Gastei Você segura o P E ele vai juntando as munições, ó Ele vai juntando as munições Para que É... Os pentes ficam cheios E os que estão meio vazios Fiquem totalmente vazios Cara, é muito interessante Essa funcionalidade Tá? Outro detalhe, pessoal A gente tem VoIP, né? Não sei se vocês perceberam Isso traz um... Uma... Sei lá Uma comunicação E até acaba sendo engraçada Porque Você escuta Cada coisa do pessoal Então você tem o VoIP de proximidade Onde você consegue É... Escutar os inimigos, né? E falar com eles até Você tem o VoIP Aqui, ó Apertei V Tá saindo a minha voz ali embaixo É o VoIP de proximidade Apertei B Alô, alô Tá vendo? Tá vendo ali? É o VoIP do... Do meu esquadrão E tem o N, né? O B Acho que eu vi o C Não, é o N Eu acho que o N É o VoIP de líder de esquadrão Você vai falar com outros líderes Mas, né? Quem joga o Waterfield aí Já tá ligado Beleza? Então o VoIP é muito engraçado Você vai dar muita risada Escutando o pessoal aí É... Falando Tirando palhaçada, né? E aí outras coisas legais Que nem você tem o ping Que é o botão do meio do mouse Mas eu mudei aqui Pra ficar mais fácil pra mim Você segura apertado Você pode chamar a drop Carga aérea Que pode fornecer suplementos Extras ao seu esquadrão Você pode fazer Alguns tipos de construção também Vamos supor Eu tô aqui Tô brigando com o squad Aqui na minha frente Eu posso vir aqui, ó E fazer uma barreira Pra mim aqui, ó Você coloca a barreira Constrói ela E aí eu posso pegar um cover aqui Olha que interessante, né? Eles começam a tretar Com o squad ali E aí você não tem problema Às vezes você tá no aberto Você faz uma barreira aqui Segura essa posição Entendeu? É muito interessante, tá? Tem dispositivos especiais, né? Suporte aéreo e tal Mas isso aqui é mais pra líder de esquadrão Certo? Tem questão também de você Fazer uma Um spawn mais próximo De algum objetivo Por exemplo Essa bandeirinha aqui É de um squad Esse squad fez essa bandeirinha Onde eles podem nascer E sempre ir atacando Outro detalhe legal também Que a gente tem a câmera livre Tá vendo? Eu tô andando aqui Personagem e tendo A minha câmera livre Tem um outro detalhe Pessoal que eu queria mostrar Pra vocês também Que é a destruição de cenário Eu não sei se aqui Eu vou conseguir mostrar Mas eu deveria ter Uma bazuca Ah, que já deu pra ver Tá vendo? Olha o tanque passando aqui E o cenário Ele é destrutivo Olha lá Tá vendo? Já destruiu aqui Só de derrelar Aqui já destruiu o cenário Vou tacar uma granada ali Opa Player nas minhas costas Tô morrendo aqui Muito mais Porque eu tô explicando O joguinho pra vocês Viu, pessoal? E passando todos esses detalhes E um outro detalhe, pessoal Ainda bem que eu morri ali E eu já consigo mostrar pra vocês Fora o arsenal Que a gente tem as armas A gente tem um personagem No personagem A gente consegue É... Mudar algumas coisas Deixa eu trazer minha câmera Aqui pra baixo de novo Pra ficar mais fácil De vocês verem Pronto Então acontece Aqui a gente tem É... Capacete Colete Cinto A gente consegue trocar tudo isso Por exemplo Aqui, ó No capacete A gente tem capacetes É... No caso com o motor de médico, né? Magic helmet normal O capacete médico normal E... Outras classes A gente vai ter Capacetes mais pesados Por exemplo Vamos voltar aqui, ó Vou, por exemplo Colocar o suporte Aí vem o personagem O suporte Ele já é um Cara mais tanque Ele tanca um pouco mais de tiro Você tá vendo a máscara dele aqui? Então aqui, ó Você pode ver Tem os capacetes É... Mais pesados Ó Tá vendo ali? Eles dão atributos De durabilidade Atributos de velocidade De corrida e mira Velocidade de mira Ou se você coloca o capacete É... Mais pesadão Você vai atacar mais tiro Só que você perde Velocidade de corrida E velocidade de apontar a mira Mesma coisa aqui É... Pro personagem Tá vendo aqui, ó Colete, ó Tem colete Colete pesado Tá? Tá vendo aqui, ó Colete pesado aqui, ó Você acaba Tendo mais durabilidade Só que você perde um pouco mais Na capacidade de carregador Arremessável Velocidade de corrida Aí você coloca um Por exemplo Um outro colete aqui Esse daqui provavelmente É mais leve Você ganha Capacidade de De... De carregador Você consegue ganhar Velocidade de corrida E velocidade de mira E como Quando você for upando Você vai pegando Outros coletes aqui, ó Tá vendo? Então Que nem eu falei pra vocês Por mais que é um jogo Com gráficos É... Um pouco mais É... Um pouco mais não É bem mais inferior É tipo Binding Caption É um jogo que vale Muito a pena, pessoal Tá? É um jogo que aí Se você for comprar É... Pra jogar com os amigos Um jogo farfã Pra se divertir Principalmente se você Jogou Battlefield 3 Battlefield 4 Pode comprar sem medo E vai valer Muito a pena Tá bom? É... Eu acredito que deu pra vocês Terem uma noção Geral do jogo É... Não foi um vídeo Muito de gameplay Tá? Mas se vocês quiserem Um vídeo um pouco mais De gameplay Um vídeo mais De ação Deixa aí no comentário O que você achou Desse vídeo E se você Quer mais vídeos aí De gameplay Tá? Que eu trago mais informações Desse jogo também Né? E... Cara Eu tô vendo que muito de vocês aí Estão assistindo o vídeo Né? Principalmente você que ficou Até o final aí Curtiu Cara Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra você ajudar a gente A conseguir abater Os mil inscritos Que é um... Uma das métricas, né? Que vai ajudar a gente A monetizar E também Assistindo o vídeo Até o final Que nem você tá aqui Já é de grande ajuda Que vai me ajudar A bater 4k de horas Tá bom? Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu deixo aqui Um abraço Do Kevon Tá? E até A próxima